Maria Paulina Soares dos Santos, Valdeir Inácio Ferreira Júnior, Rafael Fernandes dos Santos Pinho, Fabrício Jesus Barbosa, Edson Marques de Souza e Nelita Carol Souza de Jesus foram executados a tiros na noite de quarta-feira em Alto Garças. Recebemos a comunicação do VIA 190 dos disparos de arma de fogo. A guarnição chegou no local, no primeiro momento conseguiu identificar duas vítimas alvejadas, fez o acionamento da ambulância e aí com a chegada constatou o óbito, foi acionado a Politec Polícia Civil. Depois dos trabalhos da Politec que nós conseguimos identificar nesse local uma terceira vítima, que ela se encontrava no interior do comércio e a guarnição não tinha visualizado ali naquele primeiro momento por não violar a cena do crime. Quando estava ainda lá nas atividades, nós tomamos ciência de um outro ponto onde também indivíduos haviam chegado e efetuado disparos. Chegamos lá no local e constatamos também mais três vítimas alvejadas que vieram a óbito nessa residência. A Polícia Civil colheu informações com populares nos locais dos crimes e aguarda também as conclusões da perícia criminal para o andamento das investigações. Na primeira situação aqui já próxima à escola, nós não tivemos nenhuma informação sobre características e modos operantes de quem efetou os disparos. Já lá na área mais afastada, no bairro Vila Morena, nós tivemos algumas informações referentes às possíveis desavenças que os moradores ali da casa tinham, mas deixamos essas informações para a Polícia Civil para iniciar as investigações. Apenas duas das seis vítimas não possuía passagens pela polícia. Quatro já tinham sido... tem passagens, já foram conduzidos, teve ocorrências vinculadas e dois ainda não tem. Apenas duas das seis vítimas não possuía passar por lá.